Olá, pessoal! E aí, tudo em Riba? Vamos continuar nossos estudos aqui? Então, bora lá! Lembrando, nós estamos vendo o Exame de Suficiência 2022. Hoje nós vamos discutir, então, a questão de número 12, tá? Vambora! Então, o exercício social de 2020, uma distribuidora de produtos e alimentos efetuou as seguintes operações. Compra de estoque para venda, venda de mercadorias, aquisição, tá? Então, tem vários movimentos aqui. Vamos ver o que a questão pede, tá? Para a gente analisar depois o que a gente vai fazer com esses lançamentos. Considerando somente as informações apresentadas e admitindo que estas são as únicas relevantes para o encerramento do exercício, é correto afirmar que o balanço patrimonial da distribuidora apresentou ativo total. Então, tá. Então, tem esses movimentos aqui. E aí, esses movimentos, queremos saber o ativo circulante. Então, aqui nós temos umas compras, umas vendas de mercadorias em estoque, aquisição de um terreno, reconhecimento de despejo e depreciação, então, estão envolvendo vários tipos de contas aqui do ativo, pagamento referente a valores do passivo, então, estamos diminuindo o passivo aqui, o conto é pagar, aquisição de controle de 100% da entidade de gama, então, uma conta de investimento aqui. E temos outras informações, né? A entidade manteria o terreno para valorização do capital, ou seja, então, esse terreno que eu estou comprando é um investimento, não é um imobilizado. Aquisição de terreno foram com base em recursos provenientes do caixa, então, sai o dinheiro do caixa. Compra e vendas, mercadorias e pagamento de passivo foram realizados em dinheiro, então, eu não tive uma compra a prazo, então, para a gente fazer esse lançamento, a gente precisa dessas informações. E o CMV foi de 130, que eu tenho uma venda aqui, então, o CMV dessa venda foi de 130 mil, então, beleza. Então, vamos montar isso aqui no nosso amado Excel, tá? Vamos montar aqui o Excel, mas para a gente usar como um rascunho aqui, como se estivesse escrevendo o texto, os rascunhos da prova lá, tá? Então, gente, eu preciso do balanço patrimonial, né? Então, para aproveitar o exercício e explicar para vocês até a estrutura do balanço patrimonial e como que cada lançamento afeta o balanço patrimonial. Vamos montar um balanço aqui, então. Então, nós temos o ativo, nós temos o ativo separado em duas partes, né? Circulante e, vou colocar lá embaixo, o nosso amado não circulante. O nosso não circulante, ele é dividido também em realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. O que é cada um, tá? Então, o não circulante, todo o ativo não circulante meu, são aqueles ativos que vão passar de um exercício social, normalmente 12 meses, tá? Então, eu passo o exercício social, é o realizável a longo prazo. Então, eu vou apertar F4 aqui para repetir a formatação ali em cima, só para deixar tudo bonitinho, para facilitar a nossa visualização aqui. Então, eu tenho o ativo, o circulante, então, tudo o que acontece em uma empresa no prazo de um exercício social, no prazo de 12 meses. O não circulante, a mais de um exercício social, a mais, normalmente, de 12 meses. Pode ter empresas que possuem um exercício social maior que isso, ou menor que isso, tá? Realizável a longo prazo. Então, aquilo que eu vou receber a longo prazo, mais de 12 meses. Investimento, aquele valor que eu apliquei um recurso em algum bem, em algum direito, e a ideia é eu ganhar recurso com essa aplicação. Imobilizado, aqueles bens que eu vou utilizar em prol da minha empresa, então, eu vou ter benefícios econômicos com isso. E intangível, aqueles bens que são separados do imobilizado, e que eu não consigo tocar neles, por exemplo, marcas, patentes, sistemas, tá bom? Beleza. Assim como nós temos o nosso ativo aqui, nós também temos... Eu vou colocar mais para o lado, porque nós vamos colocar depois os movimentos aqui, para ficar mais fácil, tá? Vou colocar o passivo aqui. O passivo é a mesma divisão. Eu tenho as dívidas que eu possuo, as obrigações que eu tenho a curto prazo, até 12 meses, e a mais de 12 meses. Então, circulante e não circulante. Só que eu não tenho uma subdivisão no não circulante, tá? E aí, depois, aqui eu tenho o nosso amado patrimônio líquido, tá? Que aí vai ter o capital social, lucro, prejuízo, reservas de lucro, ações de tesouraria, tem outras contas aqui no balanço patrimônio líquido. Então, tá aqui, ó. Vou ter a estrutura aqui do balanço patrimonial. Agora, vamos pegar os movimentos do exercício, vamos colocando aqui, e aí a gente vai fazer um débito e crédito aqui, para a gente ver aonde que vai impactar cada lançamento. Vamos embora? Então, vamos lá. Então, primeiro, compra de estoque de mercadoria para venda a curto prazo, no valor de R$ 175 mil. Então, lembrando, débito e crédito, qual é a origem e qual é o destino? Por que eu fiz esse movimento aqui, compra de estoque? Opa! É para eu ter estoque para vender. Então, o débito é sempre o motivo, o destino desse lançamento. Então, débito em estoque. Então, eu vou colocar lá, um valor de R$ 175 mil. E o crédito é como que foi possível surgir esse estoque? Foi possível que eu usei R$ 175 mil em dinheiro. Aqui está falando, ó. As compras e vendas de mercadorias foram realizadas em dinheiro. Então, vamos colocar lá. Então, eu tenho o efeito em caixa equivalente de caixa, né? Saiu dinheiro, saiu quanto? Vou colocar negativo aqui, mas nós sabemos que é o crédito, tá? R$ 175 mil. E o estoque foi para o meu estoque, R$ 175 mil. Beleza. Qual que é o efeito nesse momento aqui no meu ativo? Zero. Eu troquei dinheiro por mercadoria, tá? Meus bens continuam avaliados em R$ 175 mil. Eu peguei um dinheiro e comprei mercadoria. Simples assim, eu troquei um pelo outro. Então, eu não tenho impacto nenhum no meu ativo circulante aqui no momento. Eu tenho impacto na conta caixa, um crédito, e o impacto na conta estoque, um débito. Beleza. O que mais nós temos? Então, fechou aqui o primeiro movimento aqui. Não, é o primeiro, já foi. No segundo, venda de mercadorias registradas em estoque a curto prazo, ao fim do receita líquida de R$ 370 mil. Quer dizer, o quanto que eu recebi desse valor aqui foi R$ 370 mil. Receita, não é resultado, tá? Lembra que eu tenho receita bruta. Aí, da receita bruta, eu tiro os impostos, descontos e devoluções, e eu tenho a receita líquida. Então, receita líquida de R$ 370 mil. Ou seja, eu vou receber esse valor. E eu recebi, né? Porque aqui embaixo falou que as vendas foram realizadas em dinheiro. Então, vamos lá. Então, vamos colocar no nosso balanço aqui. O que aconteceu? Ó, vamos lá. Venda. Eu tenho duas partes na venda. Algo sai da minha empresa e algo entra na minha empresa. Vamos pensar o mais fácil aqui. O que entrou na minha empresa? Opa, entrou o dinheiro? R$ 370 mil. Então, caixa equivalente de caixa, mais R$ 370 mil aqui. Beleza. E qual foi a contrapartida disso? Foi a minha receita, né? Então, lá no meu balanço, o que vai afetar lá no meu patrimônio líquido, mais, vou colocar aqui a receita, R$ 370 mil. Um, dois, três. Seria o crédito aqui em receita e o débito aqui na minha caixa equivalente de caixa. O crédito aumenta o meu patrimônio líquido, por isso que eu vou deixar positivo aqui. Lembra, essas contas aqui são credoras e essas contas aqui são devedoras. ou seja, contas credoras, ou seja, o crédito aumenta e o crédito diminui. Aqui, contas devedoras, ou seja, o débito aumenta e o crédito diminui. Beleza? Então, tá. Então, fiz uma venda, esse aumentou aqui o débito, esse crédito aumentou aqui. Beleza. O que nós temos aqui no próximo? Então, não, continuamos com a venda, né? Então, ganhei algo. O que saiu? Saiu o meu estoque. Por quanto? Está informado aqui embaixo, né? O custo de mercadoria foi de R$ 130 mil. Então, eu tive um CMV aqui. Aí, o CMV é débito, tá? As despesas são devedoras. R$ 130 mil, um, dois, três. Ou seja, saiu, esse valor saiu do meu estoque também, é um crédito aqui no meu estoque. R$ 130 mil, um, dois, três. Beleza? Então, dá. Então, esse aqui também já foi. Só colocando cinza aqui para a gente ter o controle. Aquisição de um terreno no valor de R$ 1 milhão. E aqui eu tenho a informação, né? A entidade manteria o terreno para valorização do capital, não pretendendo vendê-lo a curto prazo. Ou seja, vai ser a longo prazo, mais de 12 meses lá no meu não circulante. Como eu quero valorizar, o terreno eu posso ter duas opções aqui no meu ativo. Vamos lá. Eu posso ter um terreno de investimento e um terreno de imobilizado. Qual a diferença? O investimento eu comprei para valorizar e revender. Imobilizado eu comprei para construir algo em cima. Vou construir um barracão, vou construir um estoque, vou construir um galpão. Então, se eu estou usando o terreno para ter benefícios econômicos, é imobilizado. Se eu só quero deixar ele lá para valorizar e depois eu vender, opa, então investimento. Ou seja, nesse caso aqui, a entidade manteria o terreno para valorização. Vai ser, então, investimento. Então, vai ter um terreno aqui. Em qual valor? Olha o que eu comprei aqui, né? Um milhão de reais. Um, dois, três. Um, dois, três. Como que eu comprei ele? Aquisição de terreno foi proveniente de caixa. Então, está aqui o dinheiro do caixa, ou seja, saiu o dinheiro do meu caixa, equivalente de caixa aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. O que é equivalente de caixa? São os meus bancos, aquelas contas que eu consigo ir lá e tirar o dinheiro em até pelo menos 90 dias. É rápido eu transformar aquele dinheiro, aquele recurso que eu tenho aplicado em dinheiro. Então, também é um... O caixa é somente o dinheiro físico. Então, uma conta depositada, por exemplo, em conta corrente, poupança, eu consigo ir lá e tirar. Posso colocar como equivalente de caixa, eu consigo tirar esse valor a qualquer momento. Então, fechou a aquisição de um terreno. Então, eu posso tirar aqui. Beleza. Reconhecimento de despesa de depreciação no valor de 20 mil. Como que acontece o lançamento de reconhecimento de despesa de depreciação? Eu vou ter uma despesa. De depreciação. No valor de 20 mil. Despesa, débito. Então, eu vou estar reduzindo o meu patrimônio líquido. Então, um débito aqui no patrimônio líquido. E a contrapartida vai ser um crédito. Um crédito aonde? Olha, depreciação é uma conta redutora do meu imobilizado. Então, eu tenho o valor do meu bem, eu vou depreciando. Eu não vou mudando o valor do bem. Eu vou colocando essa depreciação em uma conta lá embaixo, chamada depreciação acumulada. É uma conta redutora, né? Ela parece que está com menos na frente. Depreciação acumulada. No valor, vou pôr negativo aqui porque é um crédito, tá? Novamente, ela é uma redutora. Então, eu faço um crédito no meu ativo de 20 mil. Então, beleza. Esse aqui já foi também. Tá, mas é fácil mudar aqui. E o pagamento agora de 45 mil referente aos valores registrados no passivo circulante. Então, eu estou pagando 45 mil. Então, no meu passivo circulante, eu tenho uma dívida lá, por exemplo, o famoso contas a pagar. Eu vou pagar esse valor aqui. Vou pagar quanto? 45 mil. Eu aumento as minhas dívidas com crédito, então eu diminuo com o débito. Débito no passivo diminui. 45 mil. Um, dois, três. Tá? Um. Débito no passivo aqui. E eu fiz o pagamento, então saiu o dinheiro do meu caixa. Então, sai o dinheiro do caixa, 45 mil aqui. Caixa equivalente de caixa, menos 45 mil. Beleza? Menos um aqui. Aquisição do controle de 100% da entidade gama, por meio de pagamento de 700 mil. E aqui, quando eu falei do terreno, o recurso foi proveniente do caixa. Então, saindo 700 mil do meu caixa também, menos 700 mil. Um, dois, três. E esse recurso aqui se transformou também em investimento em empresas. Compre ações, participação em empresas. De 700 mil. Um, dois, três. E o débito aqui no investimento. Beleza? Fechou tudo. Esse aqui foi o último, então. Usei todas as informações. Beleza? Aí pergunta para mim qual que é o ativo total, ou imobilizado, ou circulante, ou não circulante. Vamos fazer todos aqui para a gente ver como é que fica? Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui, só para a gente conseguir ver todo o balanço. Isso vai ficar ruim para vocês verem aí. Dá para ver, né? Então, temos todo o movimento do balanço aqui. Então, qual que foi o impacto no ativo circulante? Eu vou somar tudo que está ali embaixo. No calculador, eu vou somar todos os movimentos aqui. Não tem nenhuma alternativa falando de conta específica, né? Então, eu vou somar tudo aqui no ativo circulante. Foi de 1 milhão e 505. No investimento, foi terreno mais o valor da empresa aqui, né? A aquisição da empresa. Imobilizado foi esse decréscimo de 20 milhão de apreciação. Não tem mais nada aqui. Ou seja, no circulante, foi o total de investimento, 1,700, menos o imobilizado, 20 milhão. Então, foi 1,680. No ativo, então, o impacto foi 1,505 mais 1,680. Não está falando do passivo lá, mas é só colocar aqui. O passivo foi 45 milhão e do patrimônio líquido foi a receita, menos o CMV, menos a depreciação, 220. O total aqui, né? 45 e o 220, 1,75, que é o total que movimentou. Então, aqui eu valido que o total está batendo aqui, né? Meus débitos estão iguais aos meus créditos também. Então, eu tive um impacto positivo no ativo de 1,75 e o impacto positivo também no passivo e patrimônio líquido, somando os dois, de 1,75. Lembrando, positivo aqui é crédito e o positivo aqui é débito. Então, vamos ver qual desses valores aqui encaixa na resposta da questão. Então, diminuição de 1,75 no ativo total? Não, aumentou 1,75 no ativo total. É devedor aqui. Beleza? Então, isso aqui não é. Aumento de 980 no ativo imobilizado? Não, porque o terreno... Se o terreno fosse imobilizado, aí sim seria 980, né? Então, eu fui para uma pegadinha aqui. Você tem que saber que o terreno é investimento por conta que ele é utilizado para a valorização do capital. Então, o terreno aqui de 1 milhão e o imobilizado apenas 20 mil está diminuindo aqui. Então, é errado também o B. E a letra C, diminuição de 1,5 milhão e o ativo circulante? É bem isso, né? Está aqui, nós somamos toda a movimentação em caixa e estoque aqui e foi justamente o que apareceu aqui, uma diminuição de 1,5 milhão e o ativo circulante. Vou dar um zoom aqui. 1,5 milhão e o ativo circulante, beleza? E aumento de 1,7 milhão no ativo não circulante? Não, foi 1,6 milhão e oitenta. Aqui a pegadinha é, se a pessoa não colocasse o imobilizado, 1,7 milhão. Essa prova aqui, sempre as alternativas, você consegue chegar nela. Então, você tem que saber realmente o que você está fazendo para chegar na resposta correta. Então, 1,6 milhão e oitenta. Está errado, então. Então, aparentemente, a resposta é a alternativa C. Vamos verificar aqui no gabarito. Questão 12. Questão 12. Alternativa C. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vamos para 13 no próximo vídeo. Bons estudos aí. Abraço!